Olá, eu sou a Neza. Bem-vindos mais uma vez ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer canja de galinha. Para fazer esta sopa vou usar os seguidos ingredientes. Meia galinha, com os respectivos miúdos e ovos. Uma cebola cortada ao meio com dois crevinhos espetados. Uma cenoura, 3 litros de água, 200 gramas de massinhas cuscuz, hortelã, sal. Numa panela leva-se ao lume a água, a cebola, a cenoura, a galinha e os respectivos miúdos e ovos. E tempera-se tudo com sal. Deixa-se cozer até a galinha ficar tenrinha. Este processo é bastante demorado. Se quiserem podem cozer na panela de pressão. Passado 2 horas a galinha já está tenrinha. Vamos retirar tudo para um prato. E deixa-se arrefecer. Depois de fria, retira-se a pele. Desfia-se a carne da galinha e dos miúdos. Coa o açúcar para uma outra panela. E junta-se a massa e a galinha e os ovos. E deixa-se cozer durante 15 minutos. Por fim, junta-se a hortelã e apaga-se o lume. E está pronto a servir. Espero que gostem. Bom apetite! Desire-se ao Ministro. Tchau! Tchau! 20